e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só você tem essa moeda com valor de 280 reais é bom eu não tenho né porque é para você encontrar essa moeda no valor de 280 reais não é fácil né mas você sabe por que que a moeda dessa chega a valer 280 reais até 280 reais talvez você tenha ela aí não sabe né tem muita gente que ainda não tem conhecimento pessoal né tem muita gente que ainda não tem conhecimento tem aquelas moedas antigas e guardada as moedas dos seus avós os pais né e talvez você não tem conhecimento né do valor dessas moedas as moedas antigas nem sempre ela em si agrega valor mas tem detalhes que que possa tá mudando totalmente o roteiro e questão de valor valor né como esta moeda aqui pessoal o valor dela ela o valor dela normal é baixo né porém tem os valores aqui que talvez você possa possa tá tendo aí com você e não sabe que ela é uma moeda que é super valiosa né tem um valor muito alto bem alto em relação ao seu valor normal né então e hoje eu vou estar mostrando para vocês essa moeda com o reverso investido né o que é reverso investido santo eu vou mostrar para você como que você vai identificar sua moeda com reverso investido e se ela tiver com reverso investido ela vai se dividir em três valores diferentes né valores em mbc soberba e fc né e no caso você pode estar posicionando a sua moeda você pode estar posicionando a sua moeda como tá essa minha aqui você pega ela tanto faz você puxar ela para cá né e tanto faz você puxar para cá quanto você vir virá empurrando ela para lá né então na posição que eu acho melhor puxar ela para cá né no caso é posicionar desse jeito aí você vai girar ela essa linha aqui ela tá com seu reverso moeda né tá com reverso moeda é o valor que eu vou mostrar para vocês é o reverso ela com reverso investido né no caso ela tem que estar em vez de estar com o número um desse jeito ela tem que estar assim quando eu eu vou girar ela 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 tem que estar desse jeito aqui que vocês estão vendo beleza pessoal então eu vou mostrar para vocês o valor né o valor dela com reverso investido e bota ela aqui normal né e vamos para o catálogo bom então pessoal como vocês estão vendo moeda ela é uma moeda comemorativa do centenário dinheiro da república né 1989 moeda de um cruzado novo né é seu material de aço inoxidável 10 gramas 31 milímetros de diâmetro e aqui pessoal o a quantidade de moeda que foram cunhada eu acho muito baixo pessoal 10 milhões de moeda para uma moeda normal dessa valer 4 reais é muito pouco né então aqui é o valor dela normal 4 reais mbc né 4 reais mbc 13 reais soberba e é o valor dela dando reflexo agora melhorou pessoal aqui ó e aqui ó ó e e né 20 2 reais estado de conservação ela é fecê essa minha que eu tô mostrando para vocês é uma moeda mbc então tá 4 reais e ela com o valor dela investido como vocês podem ver reverso investido, é esse valor aqui que vocês estão vendo R$70,00, em vez de R$4,00 é R$70,00 ela é investida o estado de conservação é MBC e ela é soberba, em vez de R$13,00 é R$140,00 e ela é FC, em vez de R$22,00 é R$280,00 beleza pessoal? então ela tem que estar com o reverso investido para valer esse valor mais alto aqui de baixo todos esses valores aqui ela precisa estar com o reverso investido muda a diferença de valores em questão de conservação beleza pessoal? mas se tua moeda não tiver reverso investido, ela está aqui agregada nesses valores aqui dependendo do seu estado de conservação provavelmente a sua vai estar nesse estado de conservação que é R$4,00, beleza pessoal? vamos voltar aqui para a moeda então pessoal gira novamente para vocês não terem dúvida né? essa aqui é a minha moeda normal que vale R$4,00 né? faço o giro dela e ela está normal beleza? então esse é mais um vídeo aqui do canal Museu Raridade né? sempre trazendo informações atualizadas até você beleza? agradeço a todos vocês que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí e aí